Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que antecipa a atualização do cronograma de pagamento dos novos valores para o Vale Alimentação dos servidores públicos e militares ativos da administração pública estadual. Com a mudança, o valor do Vale vai passar de R$ 396,00 para R$ 550,00 ainda no mês de setembro deste ano. No cronograma antigo, os servidores teriam um aumento escalonado entre os anos de 2023 e 2025. A proposta de autoria do Governo do Estado é fruto de um acordo entre o Poder Executivo e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o Sinti. Havia uma necessidade muito grande do reajuste do Vale Alimentação aos funcionários públicos do Executivo do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que estava defasado há 11 anos. Portanto, esse reajuste é necessário. Outra proposta aprovada pelo Parlamento vai permitir o aumento do limite anual do programa Juro Zero, de R$ 11,00 para R$ 25,00 milhões. O programa auxilia microempreendedores catarinenses disponibilizando empréstimos sem juros. De acordo com a justificativa do projeto, as fortes chuvas que atingiram o Estado em 2023 prejudicaram o desenvolvimento econômico de diversas regiões e aumentaram a demanda pelos recursos do programa. Originalmente, o projeto previu um aumento do limite de R$ 11,00 para R$ 16,00 milhões. Porém, uma emenda de autoria do deputado Fernando Krelin elevou o valor para R$ 25,00 milhões. Nós temos mais de 7 mil empreendedores, microempreendedores em Santa Catarina. Muitos deles sofreram, principalmente com as catástrofes de 2023, muitos ainda se recuperando. E isso fará com que esse recurso a mais, esses R$ 25,00 milhões, fará com que o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina avance cada vez mais. As empresas acessaram rapidamente os recursos e se fez necessário, evidentemente, uma suplementação de valores para atender às demais que estão já com projetos encaminhados e aguardando a sinalização financeira por parte do Badesc. Então, nós ampliamos agora, a pedido do governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, de R$ 11,00 milhões para R$ 25,00 milhões. E vamos proporcionar a inúmeras pequenas empresas do Estado catarinense esse aporte desses R$ 5,00 milhões para ter um fôlego no reinício de todas as suas atividades, até mesmo na incrementação da atividade já existente no setor que ela desenvolve. Os deputados também aprovaram em plenário o projeto de resolução que cria o prêmio Asas da Inclusão. De acordo com a proposta, a premiação vai ser concedida pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência para pessoas, instituições públicas ou privadas e entidades do terceiro setor que tenham contribuído na defesa dos direitos dessa parcela da população. As premiações vão ocorrer a cada dois anos em sessão especial para comemorar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. O autor da proposta foi o deputado doutor Vicente Caropreso. Um projeto simples que vai fazer com que cada membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, são sete membros, e o presidente da casa possam indicar uma entidade, uma pessoa jurídica ou então uma pessoa física, uma pessoa que tenha se destacado naquele ano ou em anos anteriores em respeito à causa da inclusão. Representantes do Governo do Estado estiveram na Assembleia Legislativa para apresentar uma proposta de simplificação do processo de transferência de recursos para as entidades privadas, tais como as APAES, associações voltadas ao autismo, redes feminina e masculina de combate ao câncer e hospitais filantrópicos. As ações incluem a redução do número de assinaturas necessárias e a desburocratização no preenchimento do plano de trabalho. A iniciativa atendeu uma solicitação da Comissão de Finanças e Tributação, que vem promovendo uma série de reuniões para tratar do tema. Nós fizemos uma revisão durante os últimos 60 dias, no sentido de tirar esses gargalos hoje existentes, no sentido de simplificar ainda mais, simplificar o que for possível nessa transferência de recursos para as entidades privadas. Nós estamos há muito tempo solicitando ao Poder Executivo que faça simplificação da legislação que rege a matéria. O que é fazer essa simplificação? Simplificar os decretos, acabar com essa grande burocracia, dar condições de liberar mais rápido os recursos, colaborar com as APAES, colaborar com os hospitais filantrópicos, colaborar com as redes femininas. É importantíssimo em Santa Catarina. A Comissão de Saúde promoveu uma audiência pública para a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, referente ao período entre janeiro e agosto deste ano. Um dos pontos de destaque foi o número de leitos de UTI disponíveis no Estado. Conforme as informações apresentadas, atualmente Santa Catarina conta com 1.400 leitos ativos, sendo que 230 foram abertos desde o ano passado e outros 50 estão em fase de implantação. Santa Catarina é o Estado que mais abriu leitos de UTI no país, e isso não é proporcional, é número absoluto. Isso influencia diretamente não só a realização de cirurgias, mas eu evitar comprar leitos no privado, enfim, ter uma sobrecarga da rede em momentos de sazonalidade, como nós passamos recentemente com as síndromes respiratórias agudas. É o momento de nós também verificarmos mais de perto o andamento da questão dos gastos da área da saúde, muito mais que cumprir apenas uma obrigação legal, constitucional da prestação de contas. A presença da equipe da Secretaria da Saúde nos permite, especialmente sobre esses aspectos da execução orçamentária, financeira, acompanharmos para estarmos cobrando também as ações mais necessárias, mas também acompanhando a evolução dos investimentos e gastos relacionados à área da saúde. Os deputados que integram a Comissão de Saúde aprovaram um projeto de lei que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pela Secretaria de Estado da Saúde. A matéria, que segue tramitando no parlamento, é de autoria da deputada Paulinha, e foi aprovada na forma de uma emenda substitutiva global apresentada pelo relator, o deputado doutor Vicente Caropreso. Como estava antes no projeto de lei, que constava apenas uma meia dúzia de doenças, ou que seja 30 doenças, pode ser ótima na 31ª, na 35ª ou na 40ª. Então, quem tem que decidir isso é o próprio médico assistente, a respeito do seu paciente, os benefícios que essa medicação pode utilizar. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Esportes e Lazer o projeto de lei que inclui os atletas surdos entre os beneficiários do programa Bolsa Atleta, promovido pelo governo de Santa Catarina. O Bolsa Atleta é um programa de incentivo financeiro voltado para pessoas que representam o Estado em competições esportivas. O projeto de lei foi proposto pelo deputado Napoleão Bernardes e teve como relator o deputado Fernando Krelin. O projeto do Bolsa Atleta é um projeto magnífico em Santa Catarina, uma das referências nacionais do nosso Estado. Só que tinha ainda, ele era carente ainda, de poder incluir mais pessoas e mais atletas. E agora, com esse projeto, a gente consegue incluir o surdo-atleta, que são realmente um segmento importante do paradesporto, que são os atletas deficientes auditivos. A gente inclui o surdo-atleta, atleta como representantes, e poderem, através do seu currículo esportivo, receberem também recursos provenientes do governo de Estado. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!